Eita coisa boa meu tio, vocês tão bom! Eita! Novamente né meu tio, pra vó contar as histórias, porque aí vocês vão imaginando né meu tio, é onde vocês estiverem, né? Porque a espiritualidade trabalha assim, a espiritualidade adentra em tudo quanto é lugar, não precisa de tanta preparação não né meu tio? Às vezes só você fechar o seu ozoinho, respirar bem fundo e não pensar em nada. A vó sabe às vezes das tempestades que vocês estão passando, mas respira meu tio. Vocês imaginam, vocês dentro de um barquinho, aquela tempestade, vocês vão ficar gritando, ai meu Deus, meu Deus, o barco vai virar, ai meu Deus, meu Deus, não vai fazer né meu tio. Vocês vão ter que respirar fundo, pegar os remos do barquinho, indo devagarinho, vencendo pela fé, que o barquinho vai sair da tempestade. É meu tio, às vezes precisa acarmar um pouco, esperar um pouco né, pra poder aprender a sonhar. Às vezes sonhar de sair da tempestade né, e acaba, acaba firmando né, o sonho de vocês. Bom, hoje a vó vai contar uma história pra vocês, já há muito tempo atrás, dentro da mãe escravidão. Eu já tava trabalhando na cozinha, já era meio veia. Como que é meio veia? Já era meio veia meu tio, já era meio veia. Aí terminei meus a fazer e sempre quando podia né, quando eu via que tava tudo carmo, os homens brancos, a mulher mais veia, o homem mais veia e o dono da fazenda, quando a vó percebia que tava tudo carmo, a vó reunia todas as criancinhas negras e falava que ia fazer brincadeira com bolinha de barro. É, a vó fazia isso. Na verdade meu tio, o que que a vó queria? Que eles tomassem banho. Porque eles não gostavam de se lavar na água do poço não. Então a vó ia até ali nas águas doces né, que naquele tempo já não tava aquela cachoeira, então tava aquele fiozinho de água. Aquele rio não era aquela coisa bonita quando a vó chegou. Porque o homem branco foi desviando água, desviando água, mas caia aquelas águas bem tranquila pelas pedras e formava um riachinho assim, bem pequenininho. Então a vó levava as criancinhas tudo né, pra se banhar, mas porque antes delas se banharem, nós brincavamos de guerrinha de bolinha de barro. Uma bolinha de barro no outro. Uma bolinha, então eles ficavam tudo tudo lameado, tudo sujo de barro. E aí aproveitava, tomava banho e ali, tudo limpinho pra acenhar. Olha como a vó era danada. Então a vó reuniu todas as crianças né, nem todos, nem todos quiseram ir. Aqueles que gostavam de farra né, aí foram tudo acompanhando. Aí fomos indo, fomos indo, não tinha problema. Porque a vó tinha passe livre né, pegava as crianças assim, pulando a cerca. E já estamos chegando perto do riachinho. Esse riachinho, pra vocês terem uma ideia, já tava bem rasinho. Pra vocês imaginar, a vó botava o pé dentro do riacho, só cobria o pé. Pra vocês verem, a maior parte não cobria mais nada. Aquela água já tava bem fininha, bem fininha, porque o homem branco foi desviando né. Então, estamos chegando perto do riachinho, que não era nem mais rio, era riachinho. De repente, do outro lado do riacho, nós ia uma criancinha branca sentada numa cadeira de madeira. Mas com uma cara, meu filho, mais triste. Triste, 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 triste. Eu nunca vi tanta tristeza assim. Aí um dos neguinhos, vó, vó, olha lá do outro lado, o que que tem lá vó? Aí o outro, olha lá vó, tá sentado na cadeira de madeira. Mas que engraçado né, que engraçado né. A vó nunca viu uma criança, essa criancinha, nunca viu criança branca nesse riacho. Aí nós começamos a chegar perto né. Aí outro neguinho, vó, olha lá atrás dele, o mato se mexendo. Falei, meu pai Oxalá, ô meu zambi, será que é algum bicho que vai comer essa criança? Aí as criancinhas negras já ficaram todas assustadas. Aí eu já peguei, levantei o meu saião e entrei pra dentro do riacho e já tava entrando. Aí de repente, a criancinha branca olha assim pra mim, com aquele olhinho bem brilhante. Boa tarde. Olha, aí eu pensei, até um tempinho atrás, essa criança tava tão triste, agora já tá com esse olhinho brilhante. Eu falei, tais meu filho, eu tô preocupado que o mato tá mexendo, deve ser algum bicho. Ah, não se preocupe não, é a moça que cuida de mim, e o que que ela tá fazendo lá atrás do mato, com esse mato se mexendo? Ela já tá com o homem branco, as criancinhas, hum, eu falei, hum nada, hum nada criancinhas, vocês ficam aqui seus negrinhos safados. Aí, o menininho branco deu risada, aí eu falei, mas o que, mas meu filho, essa moça aí, ela é negra, ela é negra, e ela tá com o homem branco. As criancinhas, hum, hum nada, vocês podem fazer as bolinhas de barro, vão lá pra outra margem fazer as bolinhas de barro, daqui a pouco a vó já vai lá. Aí, o menininho branco dando risada, aí ele disse assim, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Maria Cunga, aí o povo lá me chama de vovó. Mas você mora onde, menino? Eu moro desse lado de cá, do outro lado da cerca. Ah, eu não sabia que tinha outra cerca, não. Nossa, mas você tem uma imagem tão diferente, né? Aí ele deu risada, como é uma imagem? Eu não sei, meu filho, eu tô sentindo uma coisa tão boa vindo a você, eu posso chegar mais perto? Não, eu não quero que a senhora chegue mais perto. Eu quero pedir dois favores. Posso pedir? Claro, meu filho, pode pedir dois favores. Aí a avó já pensou, quer ver que esse menino branco já vai começar a falar que eu sou negra, que eu sou suja, olha só. Aí ele disse assim, posso chamar você de vovó? Eu posso pegar nas suas mãos? Ah, meu filho, se é isso, não tem problema não. Aqui tá minhas duas mãos e pode me chamar de vovó. Meu filho, quando ele tocou nas mãos da avó, sabe aquela energia que percorre todo o corpo? Mas de uma energia boa, que a avó foi se enchendo, se enchendo, se enchendo. Aí eu não consegui, aí eu peguei e já falei, nossa menina, você é santo. Como esse é o nome? Meu nome é Jaime. Ah, então eu vou falar, te chamar de santo Jaime. Os neguinhos lá atrás, que tava pegando as bolinhas de barro, já levantaram. Ah, avó, não existe nenhum santo Jaime, não. Porque eu ouvi o povo que vem falar do homem Cristo, ele falou um monte de nome de santo, ele sempre fica falando dos mesmos santos. Ele não tem nenhum santo Jaime. O santo é meu e eu falo o nome que eu quiser. O que que a avó pediu pra vocês fazerem? Pode continuar com a bolinha de barro. Vou te chamar de santo Jaime. Ele deu risada, o menininho branco. Falei, mas meu filho, o que que você tá fazendo aqui? Ai, que a moça que cuida de mim. Olha o engraçado, ele não chamou de negra. Olha só, ele não chamou de escrava, ele chamou de moça. Então a avó já percebeu a força do coração dele. Aí ele disse assim, a moça que cuida de mim, ela me deixa aqui. Enquanto ela fica lá, com os homens brancos. Mas é uma nega safada mesmo. Mas quando viu, a avó já falou e já falou harta. Ai eu já escutei, quem é que tá me chamando de nega safada? E já se levantou. Toda arrebitadinha, bonitinha, sabe? Só com os cabelos fumar saiado pra cima. E o homem também, quando já se arrumando, vestindo a roupa, quando mioiou, já correu lá. Pro lado da fazenda dele. Quem que você é, sua nega suja? Aí os neguinhos, nega suja? Mas olha a sua cor. Vocês param de discutir, porque ela é mais velha que vocês. Vocês tem que ter respeito. A avó ela chamou a senhora de nega suja. Meu filho, deixa ela chamar de nega suja, de nega preta. Deixa ela. O que que você tá fazendo aqui na minha terra? Foi de sua terra, minha filha. Bom, pra começo de entendimento, eu nem sabia que essa terra tinha dono. E olha que eu já tô aqui, muito mais tempo que eu se imagino. E outra coisa, muito mais nova do que o seu, eu já tava aqui. Ai, nunca te vi aqui, sua nega suja. Quando eu vi meu filho, eu só vi um neguinho pegando uma bolinha de barro e jogando nela. Aí, ela já se avoroçou. Eu vou pegar, você não vai pegar é nada. Você não vai pegar é nada. Engraçado, meu filho, que enquanto tava esse conversa, esse diálogo, meio de guerra, o Jaiminho, o santo Jaime, ficou quieto. Aí baixou aquela tristeza nele. Eu achei engraçado isso. Aí ela pegou. Bom, Jaime, vamos embora. Pegou ele no colo. Não fique com esse polvo sujo. Engraçado, porque pegou o menino no colo. Aí, quando os neguinhos já ouviram ela falar, polvo sujo, já foi outro barro pra cima dela. Outra bolinha de barro em cima dele. Aí ela virou. Minha filha, é criança. É criança. Vai, seus negos sujos. Ela começou a xingar. E levou o Jaiminho. Mas por que esse menino foi carregando o colo? Ele já é grandinho. Aquilo ficou na minha cabeça. Mas o que mais ficou foi o sentimento daquelas mãozinhas brancas segurando as mãos da avó. Aí virou festa, né, meu senhor? Aqueles neguinhos chamando a outra de nega suja e nega suja pra cá. E aí a avó já começou a jogar bolinha de barro neles. Aí já foi aquela guerrinha. Mas a avó ficou pensando nessa escrava com esse menino que foi embora no colo. A avó ficou pensando. Bom, passou. Depois da guerrinha de barro, das crianças tudo limpinhas, voltamos pra senzala. No dia seguinte, com os meus afazeros, os negros trabalhando, já era mais ou menos, já tinha passado do sol bem quente. A avó já tinha limpado todas as coisas ali da cozinha. A avó tava pensando naquele sentimento, naquela coisa. Vocês já sentiram isso, meu senhor? Às vezes não precisa nem tocar, né? Só de olhar. Vocês já sentiram isso? Vocês olhar pra uma pessoa assim, vocês verem aquela bondade tão grande, aquele amor tão grande que conforta. Não sei se vocês já sentiram isso. Mas a avó ficou com aquilo, com aquele sentimento bom. Tava ali na cozinha, já pensando. Eu vou lá na cachoeira. Só que agora eu vou sem os neguinhos. Eu penso, eu vou na cachoeira, que tá tudo carmo aqui. Eu vou lá na cachoeira. Quem que aparece na porta? O feitor. O feitor vem. Já não tava jovem como antigamente. A avó também não, né, meu senhor? Aí ele apareceu na porta. Tarde. Tarde, feitor. Ai, minha véia. Eu tô com meu coração tão gelado. Tá precisando de aquecimento. Sente aí que eu vou já aquecer. Com um bom chá e uns bolinhos que eu acabei de fritar na banha, que vai aquecer seu coração. Pode sentar aí e já, ó. Se arruma aí que eu já tô dando pra você. Seu anjo pra aquecer, seu coração tá gelado, viu? Eu sei o que você quer. Pode sentar aí. Aí preparei, sentei, mas já tava pensando no Jaiminho. Então, feitor. Esses dias, eu fui me banhar lá com as crianças, contei pra ele o ocorrido e perguntei se ele sabia dessa criança. Ah, eu não sabia que o nome dele era Jaime. É, minha véia. Ele é filho do dono da fazenda, aquele que, às vezes, eu tenho que ir lá buscar algumas ferramentas. Ah, é. Eu não sabia que tinha criança lá do outro lado. Tem, tem criança, sim. Só que ele nasceu com um problema. Nasceu com um problema? Que problema? É, minha véia. Ele não pode andar. Ele não pode andar? Como uma criança nasce sem poder andar? Isso é normal na raça branca. Às vezes, tem umas crianças que nascem sem poder andar. Você nunca viu isso nos negros, não? Ah, eu nunca vi, não. Olha, feitor. Na aldeia, nunca vi nenhuma criança que nascesse e não pudesse andar. Aqui mesmo, do tempo que nós estamos aqui, olha que neguinho nasceu. Todos neguinhos podiam andar. Não sabia, não? É, eu sei, feitor. Que, às vezes, nasce neguinho que não cresce. Mas que não pode andar. Mas que judieiro, ele não pode andar. E como é que é isso? Bom, o que eu sei, eu pouco sei. Mas, pelo tempo que eu fui lá, que não foi muitas vezes, ele fica sentadinho em uma cadeira de madeira na varanda. Ah, o que a vovó gosta de fazer? A vovó também gosta de ficar sentada na varanda. Ah, então. Sei que ele fica sentado lá na varanda. E o pai, a mãe, não liga muito pra ele, não. Quem cuida dele é uma escrava. Mas ele não fala nada. Eu não sei nem se ele tem língua. Como ele não fala nada? É, ele não fala nada, não. E se fala, deve falar muito pouco. Ele é muito triste. Mas, engraçado, que aquela imagem de tristeza que a vovó viu, logo quando chegou no riacho, se transformou. Quando ele pegou nas mãos da vovó. E aí eu fiquei pensando, eu tenho que ver esse Jaiminho de novo. Aí já fui levantando, porque eu queria ir lá, né? Queria ir lá no riacho pra ver Jaiminho, pra ver se ele tava de novo lá. Aí já fui levantando, já fui tirando o prato e o bolinho. Mas não terminou de comer, terminou sim. Eu vou botar e embrulhar, você leva lá pra... Vai dormindo, vai comendo, vai dormindo, vai comendo. E fique lá. Ah, mas não aqueceu meu coração. Então você pega aqui, tá vendo essa jarra aqui de chá quente? Ou se você não aquecer tomando, você bota a bundinha aqui dessa jarra no peito, que vai aquecer e é rápido. É muito rápido. Já tô preparando seus bolinhos aqui nesse saco. Leve lá, coma e descansa. Você precisa descansar. Trabalhou até agora? Até agora você trabalhou. Agora você pode descansar, meu filho. Ah, eu gosto de ficar trabalhando, trabalhando. Então vai trabalhar deitado. Vai trabalhar deitado, você fica imaginando. Vai descansando. Me deixa. Aí ele saiu com um saquinho de bolinho, cajarra quente e foi lá pra casinha dele. E a avó já fez as coisas rapidinho. A avó queria ir lá na cachoeira. Aí, meu senhor, já preparei, pulei a cerca e tô chegando perto da cachoeira, do riacho. E quem tá lá do outro lado do riacho? O santo Jaiminho. E o mato atrás dele se mexendo. E o mato lá atrás se mexendo. Falei, vou fazer tanto barulho, pra nega não vir atrapalhar nossa conversa. Aí já fui chegando perto dele. Oi, vovó, sabia que a senhora ia vir. É, meu filho, eu vim mesmo. Eu gostei muito do que eu senti da última vez da nossa conversa. E as criancinhas, avó? Ah, eu deixei isso, porque se eles virem, eles não vão deixar nós conversar. Aí deu risada. Posso pegar na mão da senhora novamente? Claro, meu filho. Meu filho, a mesma sensação. Nossa, meu filho, aquela energia boa percorrendo o corpo da avó. Olha, não dá pra definir. Não dá pra definir em palavras. Não sei se vocês já perceberam que o amor é difícil definir, né, meu filho? Porque vocês não sabem amar. Vocês não sabem. Porque quando vocês amam, vocês ficam botando Eu queria que fosse assim. Eu queria que ele ou que ela fizesse isso pra mim. Enquanto vocês ficam botando muito adjetivo nesse sentimento, não é amor. Não é amor. Olha, meu filho, eu não consegui definir o que eu tava sentindo Enquanto eu tava de mão dada com o Jaiminho. Mas eu tinha que cutucar, né, meu filho? Eu tinha que cutucar, porque uma hora ele tá triste, outra hora ele tá alegre. Então a avó não entendia. Bom, aí o Jaiminho me disse assim. Olha, avó, desde que eu nasci, eu não ando. Eu nasci com uma doença. E o meu pai e a minha mãe não gostam de mim. Porque é como se eu fosse defeituoso. Então, desde pequenininho, eu fui cuidado por essa escrava. Aquela que tá mexendo no mato. É, minha avó. Mas, meu filho, e por que tanta tristeza e ao mesmo tempo tanto amor? Isso que a avó não entende. A avó já viu você muito triste, mas a avó já viu você sorrindo. Vó, o mundo não me entende. Então, quando o mundo não me entende, eu entro dentro de uma caixinha. Mas, eu sei sonhar. Sonhar? Quem quer sonhar, meu filho? Ah, avó. Sonhar é querer fazer algo muito diferente do que a gente tá vivendo nesse exato momento. É querer ter algo diferente que estamos, nesse momento, vivendo. Hum, entendi. Ah, então a avó não sabe sonhar, não. Fecha os olhos, minha avó. Aí, eu fechei meus dois óhinhos pretos. Imagina, minha avó, que a senhora é um passarinho, dentro de uma gaiola. Aí, eu já imaginei. Agora, minha avó, a gaiola está com a porta aberta. Voa, avó. Sai dessa gaiola. Ai, meu filho. A avó não conseguia sair da gaiola, não. Aí, eu disse pra ele. Ai, Jairminho. A avó não sabe voar. Por que, minha avó? Continue com o olho fechado. Por que? Muita coisa, a avó passou, né? Muita coisa, muita história. Muita história que a avó experimentou. E ninguém contou a história. A avó experimentou. Então, tem muita marca dentro da avó. Então, a avó não consegue sonhar. Abre o olho, avó. Aí, eu abro o olho. Deixa eu falar uma coisa pra senhora. Não existe o limite pra sua existência. Não existe, minha avó. O que a senhora quiser ser, a senhora pode se aproximar desse ser. Muitas vezes, a senhora não consegue ser. Mas a senhora se aproxima, desde que saiba sonhar. Olha pra cima, avó. Olha essa imensidão de céu. A senhora tá vendo o sol se pondo, minha avó? Então, meu filho, então, a senhora consegue perceber o tão grandioso, a tão força poderosa que a senhora é, porque a senhora é participativa de tudo isso. Olha as águas correndo nesse riacho. A senhora consegue ver, minha avó? Olha, minha avó, os passarinhos voando. Percebe a importância da sua existência, nesse momento atual. Olha a natureza ao seu redor. Respire, minha avó. Aí eu respirei bem fundo. Aí eu comecei a perceber. Parece, meu filho, que a avó tava muito grande. Sabe quando a energia da vida adentra e você fica muito grande, a energia vai ampliando, ampliando, de dentro pra fora. E aí eu comecei a sentir aquele poder imensurável dentro de mim. E aí eu comecei a ver toda aquela natureza grandiosa. Mas a avó também era grandiosa, porque a avó estava dentro da existência, presente. Meu filho, não dá pra definir. Tão grande. Não sei se vocês já passaram por isso. Vocês olham ao seu redor. Por mais que tenham passado por dor, por sofrimento, a oportunidade de estar hoje na vida. Que presente divino é esse? Meu tio, dentro da natureza, a avó começou a perceber. Aí quando ele percebeu que a avó tava assim, com aquela energia ampliada, ele disse, feche o olho, minha avó. E voe. Ah, meu tio. Aí eu comecei a voar. E comecei a imaginar eu perto dos meus cios, perdido pra mãe escravidão. Cada um. A avó ia até cada um nas fazendas mais distantes. Abraçando, beijando. Às vezes dizendo coisas que a avó nem conseguiria dizer se estivesse perto. Que às vezes é assim, né, meu tio? Às vezes vocês têm um fio, uma fia. Vocês têm vergonha de dizer que amam. Vocês têm vergonha de abraçar. Ai, meu tio. Em pensamento, eu fui viajando, fui viajando. Fui vendo meus fios. Depois, meus fios. Eu fui andando, andando, andando. Como se eu tivesse liberta na terra. Ai. É um prazer Indecifrável. Indefinido. Aí, quando eu voltei, abri o olho e o Jaime estava sorrindo na minha frente. Aí disse assim, isso, minha avó, é o sonho. É o poder que só nós, nesta terra, temos. O sonhar. O sonhar alimenta. O sonhar faz a respiração e pelo todo o nosso corpo. Mesmo, minha avó, que a minha família não me entenda, eu entro dentro da caixinha de madeira, porque eles não vão entender as minhas palavras. Mas, quando eu posso, sentado na varanda da minha força maior, sentada na varanda da minha casa, eu consigo sonhar. E aí, eu vou para todos os lugares, todos os lugares. E sabe qual é o meu sonho, minha avó? Qual, meu filho? Fala, Jaiminho. Ensinar as letras para os negrinhos. Ah, mas isso é fácil, você deve ter muito negrinho lá na fazenda. Ah, mas meu pai, mamãe, não deixa. Não deixa? Mas, vou dar um jeito, ele tem um monte de negrinho lá na senzala. Eu vou trazer eles para você ensinar. Ah, a avó vai realizar esse sonho, porque você está realizando um sonho para a avó. Você ensinou a avó a viajar com liberdade, a sentir a liberdade, né? Não ter a liberdade, mas sentir a liberdade. É a consciência do ser. Você me ensinou isso. A avó vai dar um jeitinho. Só foi eu falar que a avó vai dar um jeitinho. Quem que sair lá dos marcos? A nega. Mas, você não tem jeito mesmo, né, nega suja? Bom, eu já estou indo. Nessa hora, o Jaiminho já calou, ficou com aquela carinha dele. Eu já estou indo, já lavei meus pés aqui, vou voltar para os meus afazer. Aí, a escrava pegou ele no colo e foi andando junto com o homem branco. Um outro homem branco, não era mais aquele. Um outro homem branco, andando lá. Aí, a avó já começou a voltar para a senzala, já botando na cabeça como ia fazer com os neguinhos, porque eu queria que os neguinhos aprendessem as letras da terra com o Jaiminho. É, só que a avó não podia no dia seguinte, né? Então, a avó esperou uns dias, reuniu todas as criancinhas e falei para ele que ia ter a guerrinha de barro. Aí, fomos lá para o Riacho. Quem estava do outro lado, Jaiminho. Nossa, avó, eu achei que a senhora não vinha mais. É, meu filho, eu sou escrava. Você esqueceu que eu sou escrava? É, porque toda vez que eu vim para cá para o Riacho, eu tinha que trazer essas caixas de madeira. Mas, quanta caixa de madeira é essa? O que o Jaiminho pediu para os escravos lá da fazenda dele fazerem? Para vocês entenderem. É umas caixinhas de madeira, só, tentem imaginar, umas caixas de madeira, mais ou menos, uns três palmos de mão. É um quadrado e é vazado. Então, ele botou dentro dessas caixinhas de madeira, de uns três palmos de mão, a terra. A terra secou. Aí, era para o quê? As criancinhas pegavam um graveto e lhe iam ensinando ali as letrinhas. Mas, esse Jaiminho era muito inteligente. Aí, ele deu umas caixinhas para cada das criancinhas. As criancinhas lá sentadas perto do Riachim. E ele foi ensinando. E a avó olhando aquela coisa. E ele dava risada. Ele tinha paciência. Às vezes, as criancinhas quebravam os gravetos. Aí, tinha que pegar outro graveto. Até a hora que eu falei, vou dar um troco para você. Porque você não está querendo aprender nada. Você está aí com um safadezco. Eu estou vendo esse seu neguinho danado. Aí, Jaiminho dava risada. E tinha paciência de pegar mais graveto forte para os neguinhos começarem a aprender. E aí, foi indo, meu filho. Aí, os neguinhos pegaram essas caixinhas de madeira e levou para a senzala. E também mostrava para os pais deles. Muitos dos neguinhos aprenderam a desenhar nessa caixinha de madeira de terra dura. Mas, meu filho, quando eu olhei, eu falei, é tão pouco, né, meu filho? Quando se tem a vontade, quando se tem o querer, o desejo de ajudar, de realizar alguma coisa, pô, é tão simples, né? Uma caixa de madeira com a terrinha durinha. E ali, ia desenhando. Se não dava certo, passava a mão ali para pagar. E assim continuava. Eu sei que ficou um bom tempo assim, desse jeito. Aí, passou bastante tempo. Jaiminho também já não estava mais menininho, né? E as criancinhas também. Mas sempre a gente ia até ali o riacho aprender as letras da terra com o Jaiminho. A avó sabia algumas coisas, né? A avó ficava mais conversando com o Jaiminho que esse poder de ele ter, de transmutar a situação. Mesmo que ele não pudesse andar, ele era um homem que andava. Porque ele era uma criança, mas tinha o pensamento de um homem. Um grande homem. Ele era um gigante. Entre os homens. Ah, e a avó gostava muito de conversar com ele. Mesmo vivendo na tristeza daquele lar, com o pai, com a mãe, ele conseguia ser muito melhor. Muito melhor que toda aquela problemática da vida que ele vivia. E a avó foi conversando. Até que um dia, já não tinha tantas crianças que iam mais lá. Porque a maioria das crianças tinha um limite, né, meu filho? Porque nós escravos era assim, a gente conseguia aprender até uma parte, outra parte já andava. Então já não tinha tantas crianças que iam mais. Acho que eu tinha umas duas ou três que estavam ali perto de Jaiminho. Jaiminho olhou pra mim e disse Vovó, eu não vou poder mais vir aqui. Ai, meu filho, me dê uma pontada no coração. Mas por que, meu filho? O que aconteceu? É escravo? Não, não, vó. Eu ganhei um presente. Presente? Mas o que que tem um presente? Covarde, você vinha aqui. É assim, vó. Eu vou fazer aniversário. Eu pedi pro meu pai e pra minha mãe, mais pro meu pai, porque quem manda lá é meu pai. Se eu podia fazer meus estudos fora desse país. Então eu vou pra bem longe. Você quer voar, né, meu filho? Você quer voar, né, Jaiminho? É, minha vó, eu preciso voar. Eu preciso ver outras pessoas. Eu preciso ter outras experiências. Mas principalmente, enfrentar os obstáculos que a vida vai me apresentar. Então eu preciso sair daqui. Hoje, minha vó, é o nosso último encontro. E eu quero, minha vó, que você lembre dessas palavras. Quem é você, vovó Maria Conga? Quem é você? Você existe. Diga, eu existo. Aí eu repeti assim, com a vó embargada, porque a vó não queria perder esse santo. Aí eu disse pra ele, eu existo. Então, minha vó, sempre deseja entrar nesta vida com o impulso de aprender. Tenha sempre, minha vó, a segurança emocional. Você precisa, minha vó, de uma reserva emocional para os momentos de tempestade. Porque é dentro dessa reserva emocional que você vai poder se apoiar. É o seu abrigo. A senhora lembra quando a senhora viajou, voou com o poder do pensamento? Essa é a verdadeira reserva emocional. Só o homem tem esse poder de pensar no bem, de sentir o bem, de agir no bem. Só o homem, minha vó, tenha sempre essa reserva emocional. Saiba, minha vó, a hora de falar, de calar. Domine a arte de ouvir os outros, mesmo que a senhora não compreenda eles. Tenha capacidade, minha vó, porque a senhora existe. Aprenda sempre com as pessoas que passam pela sua vida, minha vó, mesmo essa escrava que chama a senhora de nega suja. Pense sempre, minha vó, como está centralizando as coisas da vida emocionalmente. Mas nunca se esqueça. Minha vó, você é capaz de brilhar. Centralize sua força, que é a energia da vida que você tem. Não tenha medo de sonhar. Sempre mantenha essa sua cabeça, minha vó, com pensamentos claros. Por mais que seja difícil, tenha sempre pensamentos claros. Porque assim, minha vó, o caminho fica muito mais fácil. O sentir a tristeza, o sentir a desarmonia, o sentir o ódio, vai ficar enfraquecido pelo vosso sentir do bem, pelo vosso sentir da luz, pelo vosso sentir da alegria. Minha vó, és muito maior que tudo isso. Ai, meu senhor, era a última vez que eu ia ouvir o santo Jairinho falando. Eu só quis fazer isso, abraçar ele. Abracei ele tão forte, meu senhor. Tão forte que eu não queria mais desgrudar dele. Abracei ele, com meu olho todo lamacento. Porque eu ajudo também as crianças a limpar a caixinha, para eles poderem escrever. Então, meu rosto estava todo lamacento, mas as lágrimas corria. E aí, ele me beijou. Vó, diga de novo. Eu existo, Jairinho. Eu existo. Então, minha vó, acredite nisso. Nessa hora, meu chico, a nega saiu lá do meio do mato, se arrumando, como sempre. Vambora, meu filho, vambora. Tá de novo aí, nega suja, com seus alunos, nego? Não tinha nem mais o que falar. Não tinha nem mais o que falar. Dei o último sorriso para o menino, Jairinho. Ela pegou ele no colo. E aquele olhar foi se distanciando. Eu só levantei minha cabeça para o céu e disse que cada palavra desse santo, Jairinho, que eu possa vivenciar. Que eu possa ser a diferença pros meus irmãos de pele escura, que eu possa ser um bom exemplo de tudo que eu passei e tudo que passarei será transmutado pelo bem maior que é a vida. E assim eu respiro a vida e vou viver respirando até que exame, até que meu pai Oxalá me leve desta terra. Jairinho, meu filho, era uma criança, mas era um gigante entre os homens. e nesse curto espaço de tempo que a avó ficou aprendendo com o santo Jairinho, a avó entendeu que pra sermos livres, nós precisamos conhecer os nossos limites emocionais. e isso eu levei de lição pros negros da senzala. Reuni todos eles e repeti tudo que Jairinho disse, mas principalmente a experiência que a vovó trouxe desses encontros. eu disse em voz bem harta dentro da senzala, pra todos que quiserem ou pudessem ouvir e entender, né meu filho, que às vezes a avó conta as histórias pra vocês e vocês escutam, mas vocês não entendem, que vocês não conseguem vivenciar. Aí eu disse bem harta dentro da senzala, para sermos livres precisamos conhecer os nossos limites emocionais. Existem aqui entre vocês mesmos meus irmãos de pele escura padrão de comportamento muito repetitivo e que nós precisamos nos livrar deles. Usar o nosso pensamento pra criar novas ideias e principalmente podermos ajudar aqueles que dão abrigo pra nós. Esse é o poder da criação, esse é o poder do homem. Então meu filho, se liberte dos comportamentos repetitivos que vocês vivem. Usem a mente dos seis pra realizar. Tenham novas ideias, criem meu filho, só o homem pode fazer isso. Analise meu filho, o que vocês podem fazer com a potencialidade que Deus, que a vida está dando pra vocês. Todos são capazes. Jaiminho não andava meu filho, Jaiminho não andava. Pense meu filho, façam circular as novas ideias. Se libertem meus cios daquela estagnação que não vai levar vocês a lugar nenhum. Vocês podem encontrar sim a libertação dos processos que vocês estão vivendo. Mas é necessário querer. É necessário não ter apego com os padrões repetitivo. Utilize meu filho, a capacidade de decidir a própria vida. É meu filho, vocês são únicos, individuais, poderes sagrados na terra, a existência única aqui. Não tenham medo. Vão dando passos meu filho, passos e mais passos, deixe-se circular esse movimento que é a vida. O pensamento é a grande chave para a liberdade. O que você quer nesse momento? O que o torna gigante, meu filho? O que você precisa para superar essa situação, esse problema que você está se alimentando nesse momento? A espiritualidade está acima de ti. toda a natureza está ao vosso redor? Existe, meu filho, isso? O que você precisa para se libertar dessa dor, desse sofrimento, dessa tristeza, meu filho? Creia, tenha novas ideias, crie pensamentos mais construtivos para que vocês possam voar para a liberdade do ser, para a consciência do ser, para a existência do ser. Que as vossas forças, meu filho, iluminem todos vocês e que vocês possam entender essa lição do menino. Era uma criança, mas entre os homens ele era um gigante. Salve, meu filho, salve as suas forças. Tchau.